Alô, criançada! Alô, criançada! Estava o rato em seu lugar Vem o gato lhe atentar Estava o rato em seu lugar Vem o gato lhe atentar O gato, o rato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca Mosca na moça, moça na mora Eu não posso namorar Estava o gato em seu lugar Vem o cachorro lhe atentar Estava o gato em seu lugar Vem o cachorro lhe atentar Estava o gato, o gato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na moça Estava o moça namora Eu não posso namorar Estava o cachorro em seu lugar Vem o tigre lhe atentar Estava o cachorro em seu lugar Vem o tigre lhe atentar Estava o tigre no cachorro, o gato, o gato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca Moça na moça, moça na mora Eu não posso namorar Estava o tigre em seu lugar Vem o viado lhe atentar Estava o tigre em seu lugar Vem o viado lhe atentar Viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na moça Moça namora Eu não posso namorar Estava o viado em seu lugar Vem o homem lhe atentar Estava o viado em seu lugar Vem o homem lhe atentar O homem no viado, o viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na barata, a barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora, eu não posso namorar Estava o homem em seu lugar, veio a sogra lhe atentar Estava o homem em seu lugar, veio a sogra lhe atentar A sogra no homem, o homem no viado, o viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na barata, a barata na aranha, a aranha na mosca, a mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava só dentro do seu lugar Vou contar sua geração Estava só dentro do seu lugar Vou contar sua geração Amassou bem amassado e comeu tudo com feijão